E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Policial Patife, jovens, estamos aqui no GTA V, finalmente, certo? Estamos aqui na nossa motinha, olha, de Policial Patife, olha que beleza, olha a skin, olha que da hora que vai ser essa série de Policial Patife aqui no GTA V, né galera? Bom pessoal, antes de tudo, né, antes de tudo eu preciso, eu devo aí explicações para vocês, ok? E que tipo de explicações, galera? Vai virar série Policial Patife de GTA V? A princípio não, não estamos com o mod oficial, o LCPDFR, que é o mod que a gente gosta mais, certo? E mais importante do que isso, na real, o mod ainda não está pronto, essa aqui é a versão pré-release 1.0, ou seja, é um pré-lançamento da versão oficial de um mod alternativo, não é o LCPDFR, que é o que a gente tá acostumado E galera, ele ainda não tá pronto, essa é a parada, então por exemplo, eu descobri que aparentemente, deixa eu ver se é o Shift, se não me engano, que manda o cara encostar, ó Amigo, e aí ó, viu, 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 crashou, crashou, peraí, eu vou reiniciar o jogo e a gente já volta Bom pessoal, voltei e eu deixei na verdade o Clash, porque eu acho que isso mostra exatamente o porquê que infelizmente a série ainda não pode sair Isso não quer dizer que não pode sair alguns episódios aleatórios, tá, alguns episódios alternativos Eita porra, o que que eu fiz ali, eu tô invocando Pera, isso aí é por causa do outro script que tá ali que tá travado, peraí, deixa eu colocar ali em cima, beleza Aí eu acho que agora vai parar, eita cuzão Mano, o espaço tá estranho Eu tô, caralho, eita Tá, algum ódio ali bugou, né, beleza, eu vou ter que evitar usar o espaço então Cadê minha moto? E eu spawnei bodyguards ali vestidos de zumbi Eita porra O que que é isso, gente, o que que é isso? Caralho, tá muito bugado isso aqui Algum mod entrou em conflito aqui, deixa eu ir go anduri Pessoal, então é o seguinte, o mod é esse de jeito que tá sendo desenvolvido E assim que ele estiver funcional, né, digamos assim, assim que ele estiver funcional Acho que essa é uma boa expressão Eu vou começar então a trazer aí conteúdo do policial Patife no GTA V Como vocês podem ver, mano, vai ficar da hora pra caralho A série é bonita, tem uns bagulhos já bem legais nesse mod aqui, por exemplo Deixa eu descer da minha moto aqui E mostrar pra vocês, por exemplo, o negócio de objetos Olha que legal, mano, a gente pode colocar cones, mano Então tipo assim, ó, eu quero fechar uma rua aqui, tá ligado? Eu posso, tipo, dar uns spawn em cone Olha que louco, tchau Olha que louco, tchau Mas eu posso colocar barreira Eu quero colocar uma barreira aqui, ó, peraí, mas tem que ficar paradinho pra ela ficar de pé, ó Aí se você coloca paradinho, ela fica de pé, ó Então, cara, tem uns bagulhos muito loucos Espinhos, vamos colocar espinhos aqui no chão, ó Beleza, mano Aí coloquei espinhos aí, ó Se o brother passar com o carro ali, ele vai estourar o pneu Mano, isso é muito legal, certo? Mas ainda não tem, por exemplo, a interação com os... Deixa eu desligar isso aqui Ainda não tem... Ué, a minha opinião não estourou não, mas tudo bem Ainda não tem interação, galera, com as pessoas, né? Então eu não posso pedir pro cara descer o carro, questionar ele Não vai ter um documento Não vai ter... Aqueles detalhes, né? Realmente a parte... Acho que talvez a parte mais importante de um mod desse Que é realmente aí simular uma rotina policial E pra isso eu preciso daquelas coisas da rotina policial, né? Então, revistar, aprender o cara com drogas Algemar o cara, esse tipo de coisa Ainda não funciona Então... Cara... Resumidamente é isso Ainda não tem condições de fazer uma série de policial patife Com o mod no atual estado que tá A gente vai esperando O LCP-DFR vai demorar um pouquinho Mas vai sair E aí o bagulho vai ser completão Pique era a série no GTA 4, beleza? Pra quem não sabe A série no GTA 4 acabou parando por algumas dificuldades Que eu tive com os mods, né? Com o sistema de mods Mas com certeza vamos voltar com tudo aí No GTA 5 Vai ser bem irada Tá bem funcional Os mods do jogo normalmente estão funcionando bem Vamos pedir um chamado aqui Só pra... Ih, caralho Travou de novo, pessoal Espera aí, eu já volto Bom, pessoal Voltei Mais um crash Eu vou deixar os crashes, na verdade Exatamente Que é pra vocês verem como o mod ainda está instável Certo? Ainda está realmente difícil Vai me dar bem mais trabalho de editar Mas pelo menos assim Vocês realmente tem essa visão aí De como tá funcionando Aqui eu tô com um parceiro A gente dessa vez está num carro, né? Então, mano Assim A hora que rolar Na moral Vai ser insano Porque esse jogo tá muito lindo Esse jogo tá muito gostoso E a gente já manja mais ou menos Como é que funcionam as operações policiais e tal Então, assim A hora Que Ah... A hora que o mod ficar estável A hora que o mod funcionar A hora que o mod estiver legal A série policial patífica vai voltar E a gente vai poder ter várias temáticas Por exemplo Aqui em Paleto Bay, né? E na região de Palomino Bay Aqui Não Bom, foda-se A região dos desertos Tem a região das florestas Então a gente pode fazer o guarda florestal Tem a região da cidade Então o guarda do gueto A gente vai poder aí realmente fazer muita coisa Puta, vai ser muito foda Eu não vejo a hora de chegar, tá? Eu tô fazendo esse vídeo mais pra dar realmente uma posição pra vocês Até porque o Sam esses dias fez um vídeo mostrando Eu, se não me engano, foi esse mod mesmo E... E, cara, aí a galera ficou meio agoniada Porque, tipo, caralho, como assim, mano? A gente quer muito ver essa série Patífica, faz, faz, faz E, cara, não dá O mod ainda não tá estável o suficiente pra isso Mas, eu acredito que realmente não vai demorar muito Para que a série policial patífica volte, beleza? Como vocês podem ver, então, já está em execução A gente já consegue spawnar carros Eita porra, apertei espaço sem querer Esqueci que eu não posso apertar espaço Pera aí Os bodyguards, vamos matar eles Mata todos os bodyguards Mata eles, mata eles Os bodyguards são zumbis aqui nesse mod, né? Nesse último mod que eu peguei Ok Deixa eu ver como é que está a questão da arma aqui Isso é uma das coisas que eu não sei Ó, arma de choque Caralho, eu não vi as armas dele Deixa eu ver que armas ele tem Ah, ele vem com as armas de policial Espingarda, arma de choque Os caralho Porque o Trevor aqui não tinha essa arma, não Então, ó Pss, pss, pss Então, galera, assim Vai ser irado Vai ter conteúdo dessa bagaça A gente vai curtir bastante ainda a série policial Patífica, só que ainda não está pronto Beleza, jovens? Ai, cacete, eu esqueci disso aqui Será que eu consigo matar eles dessa vez? Não, ele é meu bodyguard Eu não posso matar ele Caralho Então tá bom Eu tenho um guarda zumbi Legal Eu não posso apertar espaço Porque algum mod ali entrou em conflito comigo Bom Beleza, pessoal? Era só realmente para trazer um posicionamento Para vocês que estão ansiosos e esperando Eu estou muito ansioso Eu acompanho todo dia O desenvolvimento dos mods E quero ver como é que eles estão E quero ver se está chegando perto daquilo que a gente espera Que é fazer uma série de policial Operações policiais Olha, isso aqui vai ser muito insano Sério, velho Nossa, isso é muito louco Beleza, pessoal? Então, se você está ansioso pela série Não esquece de deixar aí o seu joinha E o seu favorito E se inscrever no canal Para que você não perca os episódios Dessa série de policial Patífica Assim que o negócio rolar Galinha Ah, opa Errei Matei Então, não esquece de deixar a sua avaliação Os seus comentários E é lógico Se você ficar sabendo alguma coisa É sempre importante que vocês venham E conversem comigo mesmo Seja por Twitter Seja pelos comentários Porque assim é o único jeito De eu saber Que está rolando Eita, cuzão Estou falando de tiro Nem sei de onde, mano Olha, já mandei tiro no zombie Já mandei tiro no zombie Morre, zumbi Morre, zumbi Então, pessoal É muito importante que vocês me avisem Para que realmente eu saiba O que vocês estão esperando O que vocês estão vendo Enfim O que está acontecendo Mano, olha isso Isso aqui vai ser muito louco Por causa dos gráficos, né, mano Por causa do mapa Por causa de... Nossa, vai ser muito foda Meu Deus do céu Bom, pessoal Vamos terminando por aqui Mais esse episódio Se você gostou, então Não esquece de avaliar Muito obrigado Por ter ajudado até aqui Estou ansioso Estejam todos ansiosos Para a volta de policial Patífica É isso aí Muito obrigado Um abraço do Patífica Até a próxima E valeu